Salve galera do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Flash Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje vou trazer para vocês aqui tá galera um vídeo que tava aqui faz tempo para eu produzir para vocês tá essa foi uma live que eu fiz lá na Twitch tô fazendo uma dublagem aqui por cima do vídeo editado já tá e eu fiz esse corte aqui para mostrar para vocês galera como que faz para invadir uma base que tem as paredes de level 4 né as paredes de aço usando um gerador e o modo automático do jogo tá para entrar nessa parede e levar os itens essa base em si aqui galera ela nem é interessante tá mas os itens que a gente vai conseguir dentro dessa parede de aço vai valer muito a pena eu tinha outra live que eu fiz eu consegui salvei ela tudo mais vou editar ela aqui agora porém na hora que eu fui assistir o vídeo a parte da invasão eu tinha cortado mano na hora que eu fui fazer o download só era disponível fazer o download de 40 minutos da live aí eu coloquei o download né a partir do mas baixou errado não vi agora eu perdi essa live aí mas esse aqui eu consegui salvar e tô trazendo para você tá já um pouquinho antigo aí beleza acho que era no evento até do Nia tá não lembro qual temporada que é vai precisar de um gerador tá galera aqui são as primeiras tentativas eu ia trazer só a parte do sucesso né que foi quando eu entrei na base mas eu decidi trazer esse comecinho aqui para você ver as tentativas de como eu não conheci a base eu vi a oportunidade e decidi entrar tá nessa parte que eu tô mostrando para vocês aqui infelizmente ela não vai funcionar pode ver que eu tô procurando aqui você vai precisar do modo automático e uma ferramenta para ir atrás de madeira ou pedra né ó ou se tiver algum item caído no chão também eu coloquei o gerador aqui desta forma para ver se eu conseguir que pode ver que não tem como eu tô caçando aqui ó para ver se até como não teve fiz o corte ali tá ó e vou precisar de uma picareta de pedra de ferro para poder tentar pegar colocar o gerador ali ó e o personagem é tentar e craftar tá ó eu acho que eu já fui buscar lá essa picareta tá vendo aqui no caso eu precisei de uma picareta para poder tá fazendo esse procedimento aí beleza ó agora eu vou tentar aqui também eu não vou ter sucesso ainda vou ter lá na frente eu decidi trazer aqui para vocês para você ver que eu o tanto de tem é tentativas que teve para poder entrar nesta base para não lembrar que eu também fui colando pasta e eu estava em live tá galera toda esta forma que pode ver que essa primeira pedra ela está atrapalhando a gente né porque o personagem ele tá indo meio para a direita ali ó colocar um pouquinho mais para frente aqui ó deixar o vídeo rolando aí beleza galera está chegando no canal através deste vídeo aqui já se inscreva seja muito bem-vindo marque também as notificações para você não perder uma novidade tá assim quando sair vídeo novo aí se você já recebe a notificação do YouTube beleza pode ver que eu tô caçando aqui a alguma foto fiquei preso tá consegui até entrar ali mas provavelmente é ter um baú ali para falar a verdade né provavelmente eu devo ter ficado travado neste baú aí ó um vió acho que eu vou conseguir sair essa primeira vez coloquei no modo automático consegui sair deixa eu ver beleza pode mano é engraçado isso daí né cara negócio o personagem fica por cadastro na própria parede aí mas não tem problema não beleza agora vamos sair daqui vou ter quando acontece isso galera que você tem que fazer tem que fechar o jogo cola a pasta e faz de novo o mesmo procedimento tá vendo ó pode ver que dali não dá para eu fazer nada né galera eu acho que eu vou coloquei no modo automático consegui sair desta vez da outra vez eu não vou conseguir fazer esse procedimento não agora vou fazer um corte aqui galera que que nem eu falei nessas primeiras tentativas aqui não teve sucesso tá ó pronto já fiz o corte agora tentar colocar ela um pouco mais para frente pode ver que esta primeira pode até setinha eu tô indicando eu tava falando isso na live tá galera que eu ia tentar é com essa pedra ali se caso eu não conseguisse você ia quebrar ela tá galera e tentar com aquela outra pedra da frente só tem que testando a base inteira tá tem que testando e quando não tem nenhum nenhuma coisa para você poder tá pegando você pode estar fazendo também galera deixar o personagem morrer por exemplo é próximo ali da da parede alguma coisa né aí com o corpo do do personagem você tenta entrar na parede e coloca o gerador também né aí quando aparecer aquela tava naquela aquela setinha da da base tá vendo ó que aparece quando apareceu do corpo você vai tentar pegar o corpo você pressiona para entrar na parede esse é bem difícil de fazer eu vou ver se eu gravo daqui é bem difícil é não é fácil não é fácil vou trazer um vídeo esse método vídeo pois eu acho que eu nem vi no youtube eu sempre comento em live e geralmente eu comento essas coisas em live gerar conteúdo para outras pessoas e eu mesmo nem gravei né ó essa aqui pode ver que travou mas eu quebrei a pedra só coloca na posição errada um pouquinho mais ó aqui já teve um corte beleza ó colocar um pouquinho mais ela para frente certo olha vai tentar pegar de novo acho que vou ficar preso na parede mais uma vez se eu não me engano ó entrei entrei beleza então flagraram aí a forma né coloquei bem próximo a posição também não pode ficar muito junto tá da base também não pode ficar muito afastado beleza acho que vocês conseguem analisar bem aí a distância certo e eu eu no caso ali eu eu me inspirei né tipo precisei ali daquela pedra as outras eu quebrei e essa base tem outra outra coisa que eu tenho para falar para vocês ela ficou mais difícil tá essa base ela pode ter alterações você pode pegar ela com árvores entendeu ó esses foram os primeiros itens aí que a gente pegou nos baús então você vai vendo aí qual que é a melhor forma que você pode estar fazendo para eu para tá quebrando aí a base né pode ver que dessa daqui eu tive que usar uma picareta se eu não me engano essa essa própria base eu peguei ela depois que tinha árvores no lugar dessas pedras aí tá você vai fazer da mesma maneira aí só que utilizando outro recurso beleza então olha aí os itens que a gente conseguiu agora vou mostrar para vocês o baú rodar e que ele tá todo limadão mano ver se pode oxe o que que eu tava fazendo ali mano eu pensei que tinha o áudio dessa live tá galera mas mas aí eu lembrei né que tipo quando eu eu gravei olá a picareta tá vendo que eu eu precisei da picareta quando eu gravei isso aí eu falei mano vou eu vou fazer o download só da do vídeo mesmo né e depois eu vou eu vou ter que dublar mesmo explicando para a galera como é que faz e tudo mais né mas eu acho acho que era melhor ter baixado com a voz tudo mano eu não gosto muito de fazer a dublagem por cima não beleza então a galera tá comentando ali também ó e agora a gente vai mostrar aí a os itens que tem na base tá galera tem mais um bãozinho aqui e o big one ele consegue passar tá se caso o big one aí você chamar ó mas catando se você chamar até e eu lembro disso daí mano tava fazendo aquela musiquinha lá do do castelo é tipo lava pé o meu como é que é mano meu pé querido pé que me aguento de pé ah lembrei lá 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 cara Escoptoo Bocantano Nicolo Citaram que é meio doido mano eu eu fazendo o react de mim junto à cartada da câmera fazer o react da live aí a coisa de droga vamos ver se tem mais doхo aqui ah tu do parede level 4 agora acho que tem mais um baú aqui beleza e dá pra você fazer também isso é a 47 bases de level 3 qualquer base pra falar a verdade dá pra você fazer esse esquema esse que eu falei da morte então se eu aperfeiçoar ele trazê-lo para o canal que você morre com o personagem da base tudo mais eu vou trazer eles colocar as machadinhas aqui pois se eu aperfeiçoar essa técnica essa forma de estar levando mais coisas cara vai ser isso vai ser incrível porque qualquer base a gente vai conseguir tá fazendo esse procedimento eu acho que vou fazer até em live beleza então esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha curtido tá galera é tem outros outras lives aí também que eu fiz o download vou ver se eu faço em uma dublagem por cima e tudo mais beleza infelizmente um aí eu perdi tá é o ruim da tweet é essa tá grande as lives lá não não ficam salvas né até se você paga é premium lá tenho só um pouco de dias a mais depois eles apagam tudo lá eu até parei de fazer live lá mudou muita coisa beleza é tava com metas pra lá não alcancei a metade dessas metas lá na na tweet não é que eu desisti de fazer live lá não ainda pretendo mais pra frente e sei lá talvez eu voltar com as lives lá tá mas primeiro vou crescer o meu canal no youtube né trazer conteúdos pra ele quando já tiver de boa né de boa digamos né porque o youtube é um trabalho diário né constantemente você tem que tá evoluindo e vendo novas táticas novas técnicas aí e tudo mais beleza por por hora é isso tá galera e uma coisa que ajuda bastante é o seu like então deixe seu likezão aí beleza um grande abraço e fui e aí